Nós vamos votar na quarta-feira, dia 28, e dia 28 ela segue para o plenário. Portanto, o senador Eunício, a partir do dia 28, terá no plenário o relatório para pautar no momento em que ele entender que é o momento oportuno. Por mais que a gente vote urgência, essa matéria tem que ser lida a urgência, votada a urgência para poder entrar no plenário na sessão seguinte. A probabilidade, se o senador Eunício pautar, é que seja votada na semana seguinte, exatamente para cumprir o regimento e dar tempo também de mobilizar os senadores, a base e tudo mais. Nós temos pressa de votar, porque votar a reforma trabalhista significa, na prática, melhorar condições de empregabilidade, fazer com que pessoas possam recuperar os seus empregos, fazer com que quem tem hoje um trabalho sem carteira assinada, seja obrigado pela justiça ao empregador assinar essa carteira. Portanto, nós estamos trabalhando a favor dos trabalhadores e nós vamos votar isso e aprovar no plenário do Senado. E aí, Bernardo, a CCJ tem os votos necessários?